3, 2, 1, vamos Meu Deus, é muita granada! Nossa Senhora, tá explodindo tudo! Tô atirando! Olá, Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal Dessa vez vai ser um vídeo referente a Gary's Mod Estamos aqui no labirinto do terror E hoje, praticamente, teremos que enfrentar uma nova anomalia Que está acontecendo aqui no labirinto Praticamente, vamos enfrentar vários Kane e vários Pony do Circus Digital E nosso objetivo nesse vídeo é simplesmente eliminar todos Que irão aparecer aqui no labirinto E depois de eliminá-los, a gente consegue desbloquear o helicóptero Pra fugir desse lugar Mas não vai ser fácil, cara, porque praticamente eles são anomalias, cara Praticamente, a versão anomálica dos personagens originais A versão dos personagens que atacam você Então, a gente tem que tomar muito cuidado Senão, simplesmente, a gente vai ser derrotado e até morto Então, vamos jogar! Se é novo no canal, eu gosto de Power Playtime e FNAF Jogos que estão em geral e muito mais Se inscreve, ativa esse link que eu posso assistir todos os dias aqui Mesmo se o YouTube não descreva, se inscreva e se debuga Entra que todo dia tem vídeo, ok? Vamos lá, mans! Ó, tem o Kane Friends e tem o Kane Hostil Se liga, esse é o Kane Hostil Então, praticamente, ele tá meio rosada Porque ele tá na versão anomalia dele Pra quem lembra, quando o personagem fica no modo anomalia É porque, simplesmente, dentro da história ele ficou maluco E o Kane acabou ficando maluco E agora ele vai atacar a gente sempre que der Então, eu vou invocar vários Kanes aqui Vou invocar uns Kanes aqui em cima A gente vai ter que eliminá-los E agora, vou invocar umas Pony aqui, mano Ó, Pony Hostil Então, eu vou jogar um monte de Pony Hostil aqui também Deixa eu ver a Pony como que ela tá, véi Pior que ela tá bonitinha, mano Mas tá estreita, men Tá meio tenebrosa, men Mas beleza Invoca várias Pony aqui Ok Ah, o Labirinto está lotado de Kane Que é o personagem principal do Circus Digital E tá lotado também de Pony, mano Então, agora a gente vai ter que atravessar esse labirinto Eliminarmos todos os personagens Pra depois, simplesmente, a gente fugir com o helicóptero Eu vou com essa armita aqui A coisa que eu consigo usar de longe, ó Vai ser difícil eliminar todos, men Mas vai dar, mas vai dar, mas vai dar Eu vou ficar aqui, eu não vou em cima Agora, ó Eliminei um, ok Meu Deus, tem muito, velho Tem muito Calma, calma, calma Eu tenho que ir devagar, velho Porque tem muito Tem muito personagem Ai, tem um aqui Meu Deus, acabou a bala Calma Eliminado, ok Deixa eu ver se eu consigo passar aqui Vou jogar uma granada pra cima, velho Vai saber se eu acerto um Kane ou até uma Pony Nossa, ele jogou uma granada Que isso? Ele morreu uma granada na gente, mens Se eu consigo... Tem uma Pony aqui Boa Boa, eliminei mais uma Pony Eliminei dois de uma vez, velho Eliminei dois de uma vez Calma, vamos com calma Porque simplesmente eles jogam granada e usam armas, velho Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso Ó, escutaram? Tem algum por aqui Esse é o que joga... Nossa Senhora Calma, não corre não, Kane Acabou, acabou, acabou Calma, eu vou trocar, mano Eu vou trocar Eu preciso de uma mais poderosa Calma Nossa, ele jogou uma granada aqui em mim, velho Acabou a munição desse Vamos com o arco, então, velho Tem aqui, ó Ele tá jogando granada na gente, mens Calma Nossa, eu sou com 37 de vida Eliminando mais um, ok Vou com a 12 Eu acho que a 12 é o que mais tem potência Para a gente usar nos personagens aqui dentro, mens Uou Chega longe, Kane Nossa Senhora Tomei um... Não, não Senhor, você tá bem? É, eu acho que não, né, mano Tem ali em cima Eu vou usar... Vou usar o arco Que eu preciso atirar daqui de cima Ele tá vendo, ele tá vendo Ele me viu Que isso? Que isso? Boa, boa, boa Tá acabando minha munição, velho Se acabar a munição do arco, já era Errei, errei, errei Calma Eu tô com 17 de vida, mano Boa, eliminei mais um Ok Eu sei um monte Nossa, granada Não Caramba Meu Deus, granada Corre Que isso? Eles tão manhando granada pra todo lado Calma, calma, calma Ai, corre Não, Kane, não Kane, fica longe de mim Não, não, não Outra granada Meu Deus, corre Eu vou morrer Não vai ter como Ai Caramba, é muita granada, Mance O Kane tá maluco Meu Deus Olha a cara da Pony, Mance Meu Deus É muita granada O que que eu faço aqui? Eu não vou dar conta Eu preciso trocar de arma Porque essa daqui não tá dando muito certo, não Eu vou trocar pra metralhadora Calma Nossa senhora Que isso, mano É muita coisa, Mance Mano, é muita granada rolando, mano Nossa senhora, olha o tanto Vou tentar ir por cima Vou tentar ir por cima Olha a granada Calma, calma, calma Fica longe Uou Pony, 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 pony Boa, boa Calma aí, deixa eu ver se eu puxo Essa daqui Porque essa daqui é arma de prótons Se eu conseguir acertar em vários personagens Simplesmente eu acabo eliminando Metade de uma vez só Em apenas um tiro, mano Deixa eu sair daqui de dentro Deixa eu ver por onde que sai Eu vou teleportar que é mais rápido, meu Se liga Toma Nossa, eliminei um monte Já de uma vez só, velho Toma Mais dois Toma Toma Boa, 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 boa Tem uns Kenny aqui Tem uns aqui Calma Calma Nossa senhora Nossa senhora Toma, pony Vou neutralizar todos vocês, cara Hoje eu sou o Thanos Nossa Granada Acabou, 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 acabou Calma Nossa senhora, é muita coisa, mano Eu vou jogar granada neles Toma Vocês querem brincar de quem joga mais granada Então vamos brincar, velho Toma Nossa senhora, é muita granada, mens Toma Tem alguém morto aqui Ah, é a Vanessa Ela deve ter morrido aqui na hora que ela tava combatendo também, mano Uou Mano, é muita granada voando, velho Calma, explodiu, ok Mano, vai ser difícil a gente chegar no helicóptero, velho Vai ser muito difícil, mano Porque tem muita Muito personagem jogando granada pra tudo que é lado Calma Boa, eliminei mais um Mano, eu tenho que chegar no helicóptero agora, velho As pones já estão sendo eliminadas Vamos, vamos A gente tem que chegar no helicóptero com vida, mano Vai ser difícil? Vai Mas a gente precisa chegar, mano Vamos chegar no helicóptero com vida Se a gente chegar lá vivo, vai dar bom Caramba, eu tô ouvindo granada voando pra tudo que é lado, mens Não, 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 deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar Trocou Nossa senhora, sai, sai Ah, eu não consigo passar Passei, 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 ok Tô preso Pra cá Calma A gente vai conseguir, mens A gente vai conseguir pegar o helicóptero O ruim é que tem muita Pony lá em cima, velho Muita mesmo, cara Eu não sei se a gente vai conseguir pegar o helicóptero Porque simplesmente eles vão proteger o helicóptero de qualquer forma, velho Vai ter umas 1 milhão de granada voando na minha cabeça quando eu chegar lá em cima Porque tem muita, Pony Vamos Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando Meu Deus, velho A gente vai conseguir, a gente vai conseguir Chegamos Tô entrando Olha o tanto que tem lá em cima Eu não sei se eu vou dar conta de pegar o helicóptero e vazar, mens Meu Deus, tem muito, velho Tem muito, eles estão preparados, velho Eles estão preparados pra mim subir, mens Tem um aqui na porta, mano Preciso eliminar ele primeiro, calma Calma Boa, boa Agora a gente só precisa entrar no helicóptero e sobreviver, mens Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Calma, eu vou contar até 3 Tem um cara em cima do helicóptero Isso daqui vai dar muito ruim, mano Vamos Nossa senhora, é muito, não Legal, fui eliminado Não consegui, mano Olha lá, explodindo granada lá em cima Mano, como que eu vou fazer Pra chegar lá em cima vivo, cara É muito Eu vou tentar chegar lá Com 100% da vida Porque se eu chegar lá com 100% de vida Talvez seja mais fácil Da gente sobreviver, mens Que a gente vai estar com a vida cheia Vamos, vamos Pula aqui Vamos, vamos Por cima que é mais rápido Caiu, ok Bora, mens, bora A gente tem que conseguir, velho A gente tem que pegar o helicóptero o mais rápido possível, mens Eu fui tentar enfrentá-los Eu fui besta, cara Porque não dá Não dá, mens Deixa eu ver o que eu consigo pegar aqui Cadê a arma de elétrons, mano? De nêutrons Vou com ela Porque aí, ó Praticamente eu tenho 6 balas Eu tenho que tomar cuidado Porque simplesmente se eu usar As 6 balas no helicóptero Eu posso explodir o helicóptero E eu não vou ter vantagem nenhuma Pra fugir daqui Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, velho Eu vou tentar Nossa, caí Meu Deus, calma Eu teleportei pra não morrer, velho E agora? 3, 2, 1, vamos Meu Deus, é muita granada Nossa Senhora, tá explodindo tudo Tô atirando O que que tá acontecendo, velho? Eles quebraram Sai daí Ai, eles quebraram meu helicóptero Nossa Senhora Mano, eu não consigo, velho Eles quebraram a hélice do helicóptero O helicóptero vai explodir Calma, calma, calma Nossa Senhora, tem um aqui Acabou a munição, calma Calma Não O helicóptero vai explodir, mens Calma, eu tenho 12 de vida Granada, corre Nossa, 6 de vida 6 de vida, eu não vou conseguir sobreviver Eu não vou conseguir sobreviver, mens Granada, granada Deixa eu ficar aqui na ponta Talvez eu não acerte em mim Boa Vou usar isso daqui Calma Eliminei um Mano, o helicóptero Eles explodiram meu helicóptero Tanta granada, mens Eliminei mais um Vamos, falta um Boa, mens Conseguimos, mano Conseguimos Sobreviver E pra aproveitar Vou jogar essas granadas aqui Só pra explodir o helicóptero Só pra acabar com ele de uma vez por todas Acho que nem explodir ele eu vou conseguir, velho Não vou conseguir, mano Acabou a munição aqui Acabou tudo, velho Acho que nem explodir ele eu vou conseguir, mens Eu acho que nem dá Eu acho que nem dá, inclusive Caramba, eles acabaram com o meu helicóptero, velho Será que eu consigo invocar? Eu vou invocar esse daqui Esse vai dar Olha eles atirando Nossa senhora É, eu pensei que ia dar certo Mas no final não deu muito certo, não Eles explodiram a hélice do meu helicóptero Mas conseguimos chegar até o topo É loucura Porque quando eu entrei dentro do helicóptero Era granada pra tudo que é lado, velho E eles não deixavam eu sair do local, velho Então foi a mesma coisa do Circus Digital Praticamente a gente não consegue sair Se a gente não ficar maluco Apenas se a gente morrer, cara E foi isso que aconteceu Eles tentaram matar meu personagem, mens Agora Eu vou invocar aqui Várias Eu não sei se eu invoco vários canis Ou várias pones Eu vou invocar várias pones hostis Vários canis Pronto Olha o tanto Olha o tanto E agora a gente vai invocar Outro personagem pra batalhar com eles, velho Que isso? Não, não, esse não Esse não Esse não Aqui vai matar todo mundo, mano Vamos ver Vamos ver Vamos ver Caramba, velho Olha a granada voando Caramba, velho É muita coisa Um Skid Caramba, velho Olha isso Olha a granada voando pra tudo que é lado Olha o tanto, mano Eles são fortes Mas não o suficiente Olha isso Tô cercando ele Acertar Cercaram o cameraman, velho Olha isso Nossa senhora Mano, é muita coisa, velho É muita coisa, mano Eu vou ter que ajudar, velho O cameraman não tá sendo eliminado Foi Acabar com todos de uma vez Boa, acabou Acabou Eliminamos todos Conseguimos atravessar o labirinto Chegamos até o topo Tivemos que enfrentar o grande exército do Kane Com a Pony Mas conseguimos A gente viu também que eles são fraquinhos Eles são fracos Referente a outros personagens Mas Se tiver um exército gigante Fica meio difícil enfrentá-los Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado da gente Aqui no labirinto do terror Enfrentando o Kane E a Pony Dos círculos digital Como no caixão do vídeo Como no caixão do jogo Se é novo por aqui Gote para o Playtime FNAF Jogos também em geral E muito mais Se inscreve Tive o sininho Que eu posto o vídeo todos os dias Muito obrigado por tudo Valeu Falou E foi Tchau Tchau Tchau